Um blindado que tá aberto, ó lá, ó Vamos lá, vou entrar com você, vem É, aqui, ó Esse daqui é o Guarani Ele é pra transportar a tropa, ó Dá pra você entrar se você quiser Ó lá, ó Quer entrar lá pra você conhecer? Entre, pode subir Sobe lá, eu vou lá com você Vou lá com você Aí, ó Tá vendo aqui, onde que a tropa vai, ó Pode sentar onde você quiser Aí você sai do comandante Você não é bobo não, hein, meu Você foi no comandante, ó Olha como é que é Mas ele sabia que ele tem ar Ele tá calor aqui dentro Mas ele tem ar-condicionado também Tem, a tropa não pode ficar sofrendo aqui dentro, não Você imagine todas as escotilhas aí fechadas Já tá calor sem a escotilha tá fechada Ó, você viu que quem tá aqui dentro Não consegue ver muita coisa? Tem que confiar no motorista que tá ali, ó Motorista tá lá atrás, ele que tá vendo tudo Aí só abre aqui se for necessário Pra conduzir a tropa Porque isso tudo aqui, ó Ele protege o combatente, tá vendo? Mas, é, isso daqui Quando que é pra abrir? Quando que vai abrir? Não, vamos dizer Se precisar abrir essa tampa É Quando que vai ter que fazer isso? Então, quando você chegar lá mais próximo do inimigo Vai ter que chegar, vai ter que desembarcar Não vai ter que desembarcar? Vai chegar uma hora, então vai se deslocando, protegido Quando chegar no local que tem uma certa proteção Abre a rampa Aí a tropa desce pra atuar E o blindado volta Ele vai se esconder E a tropa vai atuar Vai cumprir a missão Ou seja, pra transportar a tropa O mais próximo do local onde ela vai atuar É pra isso, pra dar proteção É tipo um carro isso aqui Quando você vai se deslocar Você entra no carro Tem que estar protegido, né? Pra até levar você no local Mas chega um local que o carro não anda mais Você vai ter que ir a pé, né? Pra entrar numa mata Entendeu como é que funciona? Aí aqui fica o atirador Aqui tá faltando um aparelho aqui Que opera uma metralhadora que tem aqui em cima Gostou? Você viu que é confortável? É confortável, mas é quente, né? Vamos descer então agora Esse daqui é o Guarani, viu? É, Guarani chama Esse é o Guarani Vamos ver o nome Todos eles tem um nome de batismo Olha esse aqui, ó Esse aqui é o Nova Odessa O batizado com o Nova Odessa Sabe pra que serve isso aqui? É pra entrar na água É pra entrar na água Depois que ele entra na água Ele liga isso daqui, ó E aí vai conduzir ele Ele não afunda, sabia? Ele não afunda É, não afunda Ele é feito pra ficar Pra ficar em cima É, em cima da Atravessar rio Atravessar lago Essas coisas É bastante interessante Não é? Tem vários, ó Você viu ali também Tem os obuzeiros, ó Conhece os obuzeiros? Você já viu um pouco Do obuzeiro? Olha esse obuzeiro aqui, ó Esse obuzeiro É o 155 milímetros Esse aqui, ó 155 milímetros Ele pode atirar Até 15 quilômetros Ele acerta o alvo Olha lá 155 milímetros, ó Esse obuzeiro Vem cá que eu vou te mostrar O obuzeiro Vem desse lado aqui, ó Vem aqui Aqui, ó A munição entra por aqui, ó Ah, o pessoal Cadê o pessoal do 12? É vocês que estão operando? Tá tudo certo aqui Com esse obuzeiro? Olha lá Tá vendo aqui? Aqui já a caixa da culatra, ó Pode abrir? Ó, vou abrir pra você ver Como é que é, ó Vou abrir, ó Tá vendo? Aqui que entra Tá sim porque é pra proteger Aqui que entra munição, ó Aí depois que colocou Munição aqui Aí fecha A caixa da culatra Fechou Aí aqui é o gatilho, ó Tem uma cordinha que amarra aqui, ó E aqui você puxa, ó Quando você puxar Só que tem que ficar fora do Que o tubo ele vem aqui pra trás, assim, ó Quando ele estoura Faz esse movimento Então? Isso, tem que ficar mais aqui do lado Fica desse lado ali, assim, ó Mas como que você vai, tipo Saber onde que ele vai parar? Onde vai atirar? É porque aqui, ó Aqui fica sentado outro combatente Com uma luneta aqui, ó Que ele registra aqui os dados, ó Entendeu? Tem que confiar Lá na frente Também tem uma Chama o observador avançado São militares que estão observando o tiro E estão mandando as correções Entendeu? Manda os dados Aí ele registra aqui de novo E vai corrigindo Vai corrigindo através do tubo aqui, ó Olha, ó Tubo abaixa, sobe Vira pra direita, pra esquerda Pra baixo, pra cima É assim que funciona Isso é tudo sistema manual, tá? Diferente daquele outro que você viu Que aquilo é tudo digital